Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. Sou o Osmar Cola e olha só, não sei se você sabia, mas se não sabia vai ficar sabendo agora. Lá no Canva você tem uma opção que você pode, quando você já criou aquela arte bem atrativa, aquela arte legal que você fez, você já pode publicar diretamente pelo Canva nas suas redes sociais. Exatamente, Facebook, Instagram, tudo mais, todas as redes que você tem, tá? Então, não sabia, é uma dica bem bacana e vamos lá para a tela e eu vou mostrar para você como fazer, como que funciona essa função então de publicar, criar e publicar tudo de uma vez só, tá? Pessoal, antes de ir para a tela então, se inscreve no canal se você chegou agora que ainda não é inscrito, dá uma força aqui para o canal, não te custa nada, clica ali que não dói, não machuca, não faz nada, vai ali embaixo, botãozinho vermelho, clica em se inscrever e não esquece, claro, de ativar as notificações para receber sempre vídeos novos, notificações sobre os vídeos bem bacanas aí, que você talvez não sabia e vai ficar aprendendo muita coisa boa aqui no canal, tá bom? Vamos lá na tela então, vou mostrar para você como é que faz para você criar uma arte, criar uma arte não, agendar, publicar, tudo pelo Canva. Muito bem pessoal, já estou aqui na tela aqui do computador para mostrar então para vocês aqui a opção do Canva, para você que cria artes aí no Canva, agora você vai poder aí criar no Canva e já fazer o seu agendamento e postar nas suas redes sociais. Já tem aqui né, para quem é Pro, então aqui o plano é muito barato também né pessoal, vale a pena vocês conferir aí para ver né, agora você pode agendar as publicações de post diretamente no Instagram para empresa e com Canva Pro. Vou mostrar aqui como é que ele funciona pessoal, então olha só, você vai vir aqui ó, em planejador de conteúdo tá, planejador de conteúdo, vai clicar ali ó, se pode fazer no seu aí também ó, olha só, você vai vir aqui, vai escolher a data, hoje é dia 14, vou colocar aqui ó, dia 15 por exemplo, dia 15, e aqui pessoal, tem todos os posts recentes né, olha que eu posso colocar aqui, por exemplo, dar um zoom aqui, o loja PO, você escolhe o post, primeiramente você vai fazer o post, tá pessoal, você vai fazer um post ali no Canva né, você escolhe um post, faz ele, eu não vou mostrar como vocês fazem uma criação de um post, porque daí isso seria um outro conteúdo, o post vocês fazem como vocês sabem, utilizam o Canva, então você vai pegar o post aqui ó, ele vai abrir aqui né, e aqui pessoal, vai ter aqui ó, quinta-feira, hoje é o dia aí no caso, amanhã no caso vai ser quinta-feira, então eu posso aqui, clicando em cima aqui ó, eu escolho o dia que eu vou postar ó, hoje é dia 14, se eu quisesse fazer hoje, dia 15, vou deixar pro dia 15 né ó, então, escolhe a hora, você pode escolher a hora que você quer, colocando aqui, então pronto, aqui, agendar para, agora, aqui você vai escolher qual a rede social que você quer então, colocar, então vamos dizer que eu quisesse colocar pro Instagram, então ele vai colocar aqui né, os passos que você deve fazer né, então se você já tem uma página aí, que ela é vinculada com o seu Instagram né, eu já tenho até vídeo aí no meu canal, você pode procurar como vincular o Instagram com a sua página, então você pode clicar em conectar via Facebook né, porque daí, rapaz, o Instagram já tá vinculado ali com a sua conta do Facebook, tá tudo certo, então pessoal, conectou, eu não vou conectar porque, é, não vou agendar nada agora, então você vai fazer isso aí, beleza, ele vai aparecer como conectado né, e depois que tá conectado, você vai escrever aqui uma, um texto aí, e ele vai ficar disponível aqui pra agendar a publicação, ou salvar um rascunho, e vai ter, já apareceu o botão de publicar, tá, aqui ó, agendar a publicação, você clica, coloca o horário e o dia, e pronto, ele vai, vai publicar no dia e horário agendado, tá, então lembrando que aqui é a página importante, você escolhe página do Facebook, Instagram, Pinterest, no LinkedIn, qualquer rede social aqui que você já, né, o Twitter, que você precisa, publicar já automaticamente, então resumindo, você vai criar o post, e depois você vem, aqui nessa opção aqui pessoal, de, planejador de conteúdo, né, escolhe aqui o dia que você vai querer fazer esse, agendamento, clica no maisinho, na data, tem o calendário ali do campo, escolhe o post que você acabou de fazer, aí, simplesmente você vem aqui, ó, agendar para, você vai clicar, e vai configurar aqui, vai vincular a conta que você quer publicar, e depois vai colocar o textinho, e a agendária publicada, vai colocar data, hora, e vai, ele já vai fazer a publicação, automática na tua rede social, beleza pessoal? muito bem pessoal, espero que você tenha entendido aí, tá, é uma forma prática aí, que o Canva, tem essa opção, e às vezes tem muitas pessoas, que nem sabem, que essa opção está aí disponível, então agora você ficou sabendo, trouxe aí para vocês, essa, essa dica aí, e eu espero que você tenha gostado, se gostou, deixa um like bacana aí no vídeo, tá, que fortalece o canal também, tá, lá na descrição do vídeo, tem muita coisa legal, vale a pena, faça uma visitinha aí, na descrição do vídeo, tá bom? Então, fico por aqui, e aguardo você já no próximo vídeo, e já como inscrito, até mais, tchau, tchau.